O MBL voltou a atacar a campanha de adversários políticos ao invés de fazer sua própria campanha. Desta vez foi em Porto Alegre, um militante do grupo de extrema-direita e também filiado ao Partido Novo, foi a uma caminhada da candidata à prefeitura pelo PT, Maria do Rosário, a fim de atacar a candidata e seus apoiadores, especialmente o ministro Paulo Pimenta, que estava presente. É o primeiro domingo da campanha de Porto Alegre, contagiada com essa energia positiva. Maria do Rosário, da Bíblia, nossa nominada de vereadores e vereadoras, e a capital, com saudade de voltar a ser alegre, esse Porto Alegre. Parasado o MBL, o deputado estadual Leonel Rádio, do PT, também estava lá e tratou de expulsar o extremista do Partido Novo, confira. Quero saber o seguinte, os 400% do Zema que ele aumentou o salário? Eu não defendo o Zema, irmão. Fala pra gente que está perdido o novo, cara. E aí? MBL, mamita de estuprador. Mamita de estuprador. O que bate e o molhar tem que ir pra cadeia ou não? Tem que ir pra cadeia, irmão. É isso aí. E daí? E daí, qual é o teu problema? É, tem que ir pra cadeia. Vai fazer tua campanha em outro lugar, cara. Vai fazer tua campanha. Que rachadinha. E rachadinha. Rachadinha também tem que ir pra cadeia. O que que é? Laranja, laranja de fascista. Para de enfeitar, irmão. Não, para de tudo enfeitar, cara. Não consegue argumentar, irmão. E quer argumentar o quê? Vai embora, cara. Vai fazer tua campanha, meu. Vai fazer tua campanha, meu. Com rabinho preso. Vai fazer tua campanha pra outro lugar. Vamos caçar essa merda de seu mandado, rapaz. Vai caçar? Mas claro, claro. Caçado de onde? Caçado de onde, cara? Quando eu fui caçado? Da onde? Da onde eu fui caçado, rapaz? Ei, vai embora, cara. Vai embora, fascistão. Olha lá, laranja. 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 Vai embora, 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 laranja. O que é fascismo mesmo? Vai embora, laranja. O que que é fascismo, irmão? Laranja, laranja de fascismo. Vai embora, cara. O que que é fascismo? Tu é fascismo, irmão. Vai embora, cara. Vai embora. Vai embora, quer ganhar campanha. Quer ganhar campanha em cima dos outros. Vai embora, cara. Vai embora, cara. Vai embora, velho. De boa? Vai embora. A história que me pare, irmão. Vai embora, irmão. Eu sou o Felipe Dio, irmão. Eu sou o Felipe Dio. Grande merda. O bandidão que não foi me assentado, só sei. MBL! MBL não vai começar comigo! Vai embora, meu! Vai embora! O cara é chato, velho! Vai! Vai! Vai embora, meu! Vai embora! Vai fazer! Vai embora, bichão! Bichão do MBL! Vai embora, cara! Vai embora, velho! Vai embora! Valeu! 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 Dois dias antes, o presidente Lula já havia alertado para o tom incivilizado mantido pelos bolsonaristas na política brasileira. Lula falou durante sua visita ao Rio Grande do Sul em entrevista à Rádio Gaúcha. Confira o trecho que viralizou nas redes sociais. É importante sempre lembrar, sabe, que nós vivemos um momento histórico nesse país em que o argumento perdeu importância. O que tem importância são os memes. O que tem importância é o fake news. O que tem importância é a mentira. O que tem importância é a denúncia, sabe, fácil, a denúncia irresponsável, o achincalhamento das pessoas. Esse país viveu um momento de anomalia. Esse país é um país generoso. Esse país é um país solidário. Esse país foi tomado pelo ódio. Não foi nós que alimentamos. Porque eu governei esse país, sabe, o PT, desde 1989, o PT ou é o primeiro ou é o segundo. O PT foi o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2008, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, o segundo em 2018 e o primeiro em 2022. Ora, então tá provado que o PT é uma força política no Estado. Tá provado. Até ontem de ontem, a nossa disputa era com o PSDB. E eu tenho saudade do tempo que o meu adversário era o PSDB. Porque era uma política civilizada. Era uma coisa respeitada. A gente terminava um comício, a gente encontrava com o adversário no restaurante, a gente se abraçava e se cumprimentava. Hoje você tem a turma do ataque, as pessoas são ofendidas na rua, as pessoas são achincalhadas na porta de casa, as pessoas são achincalhadas no restaurante. E eu te digo uma coisa, todas as pessoas que ofendem alguém publicamente, se você entrar num restaurante e alguém te ofender, você pode ficar certo que cada pessoa é um 7-1. Pode ficar certo que cada pessoa tem problema, sabe, com a polícia, é um estelionatário, porque não é normal. Veja, eu nunca tive relação com o Bolsonaro. Nunca tive. E você viu que durante a campanha teve uma cena que ele queria encostar, eu falei, encosta perto de mim. Porque ele é um cidadão incivilizado. Cabe lembrar que esse radicalismo vem, como se imagina, já há muito mais tempo. Vale lembrar um vídeo de 2014, quando o então desconhecido Marcelo Van Hatten falava impropérios contra, claro, contra Maria do Rosário. E, claro, não fazia as críticas em evento próprio, mas invadindo um ato do PT. Como você sabe, hoje Van Hatten é um dos líderes dos bolsonaristas no Congresso Nacional. A política correta com a ética. Nós não queremos saber de ideologismo dentro da política. Está fugindo do PT para vocês. E não aguentamos mais essa forma velha de fazer política. Essa defesa de regimes comunistas. O Brasil investe no porto em Cuba, traz médicos cubanos, investe com o nosso dinheiro em uma ilha que está apenas matando essa população. Su다 cair, apoia o PT, apoia o PT, apoia o PT para o PT. Seu lado do PT para a perdida! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! MOBAPO O que estão fazendo com o futuro do país? O que estão fazendo com a nossa juventude? O que estão fazendo com a nossa família? Eu não quero olhar pra eles. Eu quero o nosso futuro! Eu quero sair do meu trabalho! Eu quero sair do meu trabalho! Sai, filhote da ditadura! Sai, filhote da ditadura! O regime militar que está prometido é com o ministro! Desculpe! Desculpe! Não, não me entendi de falar... Não, não me entendi de falar... Loco é quem está no poder! Loco é quem vive apenas de verba pública! Que vive do louco dinheiro!